Nos dias 4 e 11 de novembro acontece o Enem 2018. Este ano os candidatos precisarão redobrar a atenção, pois a meia-noite de sábado para domingo começa o horário de verão. E mesmo o município não participando, a prova será ajustada pelo horário de Brasília. No primeiro dia do exame, os candidatos responderão a questões de linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a tão temida redação. Na redação, nunca fugir do tema e sempre avaliar o que você fez, o que você colocou de introdução, como é que você vai seguir a sua introdução, cria o problema para depois você criar a sua intervenção. Nesse momento agora é de você fazer uma reflexão, criar um momento tranquilo, nada de ficar respondendo muitas questões, de ficar revisando, lendo, lendo, lendo muitas coisas. Agora é hora de você se tranquilizar para poder ter criatividade. Já no dia 11, estarão respondidas as provas de ciências da natureza e matemática. Muitos alunos focam muito a questão de questões mais complexas, números complexos, geometria plana, mas mais de 60% da prova do Enem é calcada no fundamental 2, até a equação segundo grau. Que seria porcentagem, probabilidade, juros simples e regra de 3. Calma, o mesmo esquema permanece. Não conseguiu resolver aquela questão, vai na questão seguinte, depois retoma. O importante é que o aluno não confunda que o Enem é como se fosse uma corrida de 100 metros, na verdade o Enem é uma maratona. Os portões serão fechados às 13 horas no horário de Brasília e quem for fazer a prova precisa ter em mãos documento de identificação original com foto e caneta de tinta preta fabricada em material transparente. No exame, alguns itens são proibidos, como borrachas, corretivos, calculadoras, celulares ou dispositivos eletrônicos, além de lápis, anotações, livros e outros. Para saber os locais de realização das provas ou tirar qualquer outra dúvida, é só acessar a página do participante no site enem.inerp.gov.br. A todos, boa sorte, boa prova e tudo dará certo.